Meu Deus do céu, o que está acontecendo, pai? Eita, nois! O Homem de Ferro! Toma! O Homem de Ferro! Toma! Que massa, mano! Muito doido, velho! Na moral, eu até arrepiei, mano. Agora arrepiei, mano. E olha que eu não sou muito fã do Homem de Ferro, não. Eu não sou muito fã do Homem de Ferro, não. Eu não sou muito fã do Homem de Ferro, não. O Homem de Ferro! O Homem de Ferro! O Homem de Ferro! Muito louco, mano! Estamos saindo de tempo aqui. O Homem de Ferro! 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 Galera, eu estou bem fã aqui. Eu custei para conseguir gravar. Eu quase gravei sem câmera. Eu vou começar a gravar os jogos do próprio Quest sem câmera. Porque atualizou essa bosta aqui. E aí começou a dar o mesmo problema que eu tive antes de formatar o computador. Que é de não achar o modo de transferência de imagem para o PC. Isso me facilita na hora de gravar, me facilita na hora de editar. Agora vai dar mais trabalho, né? Mas eu comecei aqui já, galera. Porque olha que legal. Meu braço aqui. Um pouco. Eu tive que chegar bem para o canto aqui. Porque olha lá. A gente tem que abrir os braços desse jogo. Porque nós é o Homem de Lata! Vermelho! E já convido vocês para se inscrever no canal. Deixar aquele like aqui. Vim com o Sensei. Vamos lá, turma! Aqui, mandou eu abrir. E apertar L e R. Tá nóis! Isso aqui é para calibrar, galera. A distância, né? Ali mesmo pede. Pelo menos 1 metro e 73. Então vamos confirmar. Tranquilo. Agora nós... Se é o Jarbas. O Jarbas. O Jarbas. O que é o Jarbas? A armadura. O que é Marvel para nós? A Oi do Toba. Se não me engano, está 43 doleta. Aqui, opções. Nós temos aqui, BRXP. O que é isso? 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 É isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aosaica! O que é isso? Eu vou combateles COM boto tá por causa dessa bosta mesmo tá tudo normal né sou super-herói né bando eu não sou e me sentiu super-herói que se eu tomar a raba que eu não vou ser super-herói eu quero contínuo beleza é a mão aqui ó pronto vai dar merda mano tô vendo que vou bater essa mão aqui não se eu consigo encostar aqui no café mano pode roubar meu café e dois anda eu sou o toninho você sabe o que eu tô aplaudindo essa bosta aí tem ninguém nessa merda aqui boa arrivada eu acho que o melhor vai ser o começar a gravar mesmo em pé eu jogando aqui eu jogando aqui nessa quartinho pequeno né mano eu não gosto de fazer muito conteúdo de ver galera Eu faço muito pouco, eita, que loucura, mano! Eu só estou nesse Tarquito! Já estou esbarrando em algum lugar, cara. Deixa eu ver se eu chego para trás aqui um pouquinho, turma. Pronto. Mark 3. Começando com manoeuvros. Eu gosto de jogar esses jogos em pé, galera. A Mike que não tem espaço. Eita porra, mano! Tá voando, bicho! Caralho! Na moral, eu estou sentindo um homem de ferro mesmo, bicho! Óculos Studio! Eita, moz! Quando eu vi na óculos, achei que era de grátis, sabe? Mas era de grátis, não, bando! Paga esse jogo aí! Marvel! Antônio! Vem cá, Marvel podia lançar agora os outros, né? Do Speedoman... Tem um aí, não sei se é da própria Marvel também. O que acontece? O que acontece? Acho que é só para PC, né, mano? Do Speedoman... Parece que podia lançar... Capitão América... Eita, moz! Fica muito da hora! E agora? Esse jogo, jogar sentado, é muito estranho. Porque tem esses braços aqui... Da minha cadeira e bato, ó... Beleza! Uhul! Bullseye! Na moral, já vi... Que vai ser difícil... Controlar e atirar. Eu não sei como é que eles colocaram isso aqui. Apesar de difícil... Da hora, né? O modo de voar eu achei fantástico, cara! Tá muito foda! Você pode ter um problema... Caralho, eu tenho que voar mesmo, ó... Eu posso usar uma mão para voar, ó... E a outra para atirar, ó... Tá vendo? Uhul! Bora, Toninho! O jogo do Toninho! Toninho em Tarco! Dois mais objetivos! Uhul! Uhul! Cara, ficou muito foda! Na moral, mano! Vem, né? Foi a Marvel que fez essa bosta aí! Fica bom mesmo! Fica... O gráfico até que tá bonito, né? Não tem as texturas mais ou menos... Uma mais! Resolução tá top pra caramba! É pra rodar no Quest mesmo! Pra você jogar esse divertidorinho, Starkinho! É muito massa o modo de controlar, galera! Funciona muito bem o modo de voar aqui! Um objetivo aqui? Bora! O que que tem? Será que tem? Tem nada aqui? Ah, ali embaixo? Qualquer um para o tênis? Não! Sempre ganha! Oh, vamos lá! Nós podemos jogar em doubles! Mais dois! Uhul! Que turbina, jato! Qual que tá mais perto, hein? Esse aqui tá mais perto, hein? Não gostei dessa viradinha, viu, galera? Acho que melhor você jogar em pé mesmo, pra você virar... Sem precisar usar o controle, dar mais realismo... Eita, nós! Não é um segredo, se você me disser. Eita, você pode usar o tempo de curtir. Tenta, você pode usar o tempo de curtir, né? Lembra que você pode usar o tempo de curtir. Se você ver o tempo de curtir, você pode usar o tempo de curtir. Não é a mesma coisa que o tempo de curtir. Não tem nada a ver, é mesmo? Tem nada a ver. Tem nada a ver. Que verdadeiro. Existe muito. Com certeza. Eu vou passar para vocês a sensação. Só falando mesmo. E é por isso que eu faço as gameplays e sempre falo no meio delas se está legal ou se não está. Tá muito bom esse jogo. Bom pra cacete. Como é que tá bom? O cara jogou dez minutos e cinco minutos e falou que tá bom. Porque tá bom, mano. Enquanto você joga cinco minutos fica bom porque é bom mesmo. Ah, por isso que eu dei aquela acelerada. Muito foda. Isso foi... Uou! Foda pra caralho! Oh, cara! Eu acho que se eu escolher o motor do DC para um inverter solar solar e aplicar uma corda de articulação magnética para os trunfantes, eu posso reduzir meu coeficiente de drag em 10, talvez 10,5%. Eu não gosto dessas viradinhas. Não tem necessidade. Eu tenho que imaginar como uma caixa de estrelas. Sim, quando é meu aniversário? Eu me desculpe, Pepper. Você está cortando. Eita! Você viu o que eu fiz, galera? Eu apertei sem querer pra frente. Eu apertei sem querer pra frente. O que aconteceu? Eu... Acabei dando... Indo pra trás, né? Porque você faz isso aqui, ó. Você controla... Igual no... Próprio... Iron Man, mano. Não, não é o Iron Man. É o Homem de Lato, ó. Pra onde você mandar, você vai, cara. Próprio! Pronto! Eu quero pincar alguma coisa. Os rocetes estão empurrados. Eu preciso de pincar uma pincel. Coloque-a! Justo como o Happy Hogan. Vou apagar-se. Pronto. São irmãos! Os rocetes estão sentados. Ah, perdi ponto, ó. Ah, lá foi embora, mano. Não dá nem pra voltar. Nossa, vocês jogaram nessa cadeira aqui, com esses braços aqui, só me avacalha. Mano, vou ter que jogar isso depois, lá na sala, viu? Já tô doido pra jogar lá na sala, enquanto vocês não veem. É hora de jogar. Bem-vindo, Tony! Você conseguiu o que precisou? Ou você vai voltar novamente? Um pouco mais tarde, depois que eu conheço você. Você está pronto para chegar lá na casa? Dois metros por dois dá, cara? Dois por dois ainda é muito pequeno, cara. Eu, sinceramente, eu tenho mais ou menos dois e meio ali e já fico meio assim... Fico saindo do lugar, sabe? Mas eu acho que para ficar confortável você ter pelo menos uns três por três, viu? Olha, tem uma casa. Minha casa é do Toninho? Minha casa é do Toninho? Minha casa é do Toninho, mano! Oi, gente! Cheguei, mulher! Jarbas! Então, eu entrei aqui em casa, ó. Vamos ali. Então é isso, galera. Para jogar tem que ter espaço. Cadeira com braço eu não recomendo, dependendo do tipo de jogo. Se for jogos igual esse que você precisa baixar a sua mão, já avacalha. Na hora que eu baixo aqui, eu já tenho que abrir o braço aqui para não encostar. Ah, eu quero ver a mulher! Ei, Pepper. Oi! Pepea! Eu não posso pegar você para segurar. Por favor. Eu estou só chocada de ver você fora da armadura. Eu estava com medo de desfuzir. Não está parecendo uma legenda, galera. Não acho que a legenda não está aparecendo só para vocês, não. Talvez você precise de alguma coisa aqui, ó. A experiência do jogo. Ah, aqui, ó. Tipo de giro, ó. Vou tirar aqui, ó. Suave. Esse aqui, ó. Tirar analógica esquerda. Beleza. Aqui, ó. É no áudio. Olha para você ver. Você tem que ir no áudio para abrir o subtítulo. Vamos ver se agora tem as legendas. Agora tem as legendas aqui, ó. Eu vou assinar. Eu vou desenhar a sua signature melhor para vocês no meio da gravação. Estou capturando a mão... Ele deixou ele no quarto de casa. Eu vou acessar o que eu estou fazendo. Eu vou encarar o que eu estou fazendo. Eu vou acessar o que eu estou fazendo. Meio e o controle. Cineta de giro. É só você vim aqui e colocar não. Ah, agora sim. Então a gente vem aqui. Provavelmente é uma quest. Tchau, legal. Eu vou pegar alguma coisa. Eu vou pegar alguma coisa. Eu vou pegar o óculoszinho. Eu vou pegar alguma coisa. E a bói. Ficou bem daora, hein. Ficou bem daora, hein. Vou botar o teu amigo meu Que é viciado em Marvel Nunca vi, o bicho é fominha mesmo Vou botar aí pra jogar, isso aqui vai ficar doidinho Eu que já não sou assim Aqueles fãs de Marvel Sei lá, os fãs da Marvel acham muito coloridos Gosto de coisa mais Dark Como que eu vou pegar isso aqui? Não tô conseguindo Botar a mão ali não Agora lascou, hein Isso é tudo que eu sempre digo, adianta suas armas Desculpa, Howard Nós fizemos coisas de seu caminho por muito tempo Por que deixar de gravar no quarto? Não tem jeito, viu? Gostei Gostei, pai Foda se não tem um espaço decente Pra poder fazer suas Gravações, né? É de lascar, né, tuba? Anos de canal e não tem espaço Vai casar mais Vai casar mais, vagabundo Se fodeu Não tem espaço Por teu quarto, seu Rodávia No Com sua ajuda, em breve o mundo vai acabar com a língua Não Eu quero jogar Sai Não Pula essa bosta Pula essa bosta Andar aqui na casa do Toninho Agora ficou bom, hein Gostei Mentirícia Só em filme mesmo Que o cara tem um quarto Uma sala grande Porque, né? Não tem um dinheirinho, Tony? Você está cheio de surpresas Se você deixar Ela ia pegar a sala Ela ia pegar a sala Ela ia pegar o que ela Não tem silva E Ela ia dar um jeito Não pode pôr nada seu aqui Porque, tem que pôr isso, aquilo, lá Ah, sim Mas você pode pôr, hein Deixa você pôr Mas acho que eu Para começar Palma de Fuego Então Nós não estamos comendo O que? Ah, correto na equipe Que louco, mano Muito doido Drones da indústria? Drones de combate O último deles Os dregs Eu acho que eles Deserrem um centro Se você for Blocar as coisas Pelo menos Deixe-se 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 Claro, né? Tem dinheiro pra caralho Para poder arrebentar os drones Drones contra Então O que está na outra Deixe-se Carta de pedaço Ah, tá dando uns flicks Aqui, olha na imagem Não, não, desespero Algo de louco Algo de louco Algo de louco É igual eu falei O Quest está no limite Mesmo, cara E está no limite Do Ardrey Aqui Aqui O Gunsmith AI É a hora O Tony Acabou Aperta aqui Vingadio Lá de rola Ei, boss E agora vai ser A hora da rolinha Agora vai ter Rally-rola Para nós Ou não vai ter Para da mulher Ah, despide De Guishman Ué Como é que eu despido Como é que eu despido Desse Manolito Ah 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 Isso não foi fácil Fugou Eu vou pegar ele Toma, toma aí Toma aí E agora, vamos lá Pá, tapa da gostosa Ele foi bom quando ele fez Tirar foto O quarto lapso Tirar as fotos bacana O mundo não precisa Outra missão de cruz Ou Smurl O mundo precisa O mundo precisa O meu inimigo Iromene Iroman O mundo precisa Um homem de lata vermelho Anos depois Que porra é essa Eu tô numa nave É Como é que eu abro A maleta Ah, eu tenho que Pôr meus dedão Oh, legal, hein, Joe? Aí sim, meu tio-tito! Oh, boy! Essa roupinha. Dome de lata. E agora, hein? Cadê o Alfred? Cadê o Alfred? A porra, mano! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eita, nós! Remotamente. Provavelmente, eu vou ter que sair lá fora, né? É um drone Stark! Ah, é hora de morrer. Cody! Cody, a sua alínea acabou de perder o meu alíneo. Eles estão violentando! Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eita, nós! Eita, nós! O Homem de Ferro! Ah! Toma! Que massa, mano! Muito doido, velho! Na moral, Cácero, eu até arrepiei, mano. Na moral, agora arrepiei, mano. E olha que eu não sou fã, não sou muito fã do Homem de Ferro, não. Gola do Capitão América, hein? Friday, onde está a minha cabeça? Na coroa, como é usual, Sam. Muito louco, mano. Eu estou saindo de tempo aqui. Apenas! Estou tentando encontrar. Você não pode enxergar o passeio da estrela. Vamos ver sobre isso. Abre o avião. Diga-me sobre algo que eu não saí apenas fora. Uma explosão secundária na direita, senhor. Entendi-me! Um grande avião está olhando. Um sistema de supressão no avião. Esse é um pouco mais de trabalho para fazer o avião, senhor. Senhor, você pode lidar com o avião. Uma sobrecarga. Eu acho que eu tenho que proteger o avião, né? Oh! Pepper! Friday, o que está acontecendo lá? Estou escaneando para a Miss Pulse. Pepper! Pepper, venha! Pepper! Pepper! Você está bem lá? Que tipo de avião está na frente? Bebe! Estou bem lá? Trata-lhe o jete! Deixe a boa notícia que vem! Senhor, mais hostels! Eles não estão? Eu tenho que ir para o jeteiro. Eles estão mais longe em uma coletiva com os Estados Unidos. O Câmara do Cidadão vai ser louco para saber disso. O avião bateu! Eu não posso caminhar! Fique abrindo! Isso parece melhor. Fique abrindo! Fique abrindo! Obrigado, Robin! O que eu desejo? Fique abrindo! Fique abrindo! A saúde da saúde é suboptimal. A saúde da saúde é perfeitamente baixa. O que eu estou fazendo? Fique abrindo! Fica abrindo! PEPPER! PEPPER! Sistema restaurado! PEPPER! 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 Estão subindo agora! Eu vou te encontrar sob o jet! Cheguei! PEPPER! 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 Bem-vindo ao seu avião conectado! Na próxima vez, eu quero meu próprio super-herói! PEPPER! 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 Terminamos o primeiro capítulo! Então, galera! Eu vou terminar por aqui! Porque a bateria também está acabando! E o jogo já deu pra ver, cara! O início ali pareceu meio sem graça, né? Ainda mais pra quem está assistindo, então! Mas pra mim que estava jogando, estava interessante! Mas na hora que chegou o primeiro capítulo, foda pra caramba! Eu estou gravando diretamente do óculos, então... Infelizmente, pode ter dado alguns bugs gráficos! Já dá pra ver que ele exige bastante do aparelho! Ainda utilizando pra gravação! E tem muita falação, né? Falação também eu não curto! Eu gosto de te chocar! E se gostou, deixa aí nos comentários! Se você vai ficando por aqui! Um forte abraço pra vocês! E... Fui, meus guerreiros!